Essa é sua mãe? Essa é minha mãe. Quer ver uma foto da minha mãe? Eu quero. Essa é a minha mãe. Ela é tão linda. Obrigada. Ela... Ela faleceu uns anos atrás. Bem nessa época. Você quer se sentar? Você pode se sentar, tudo bem. Vamos, senta aqui. Tá bem. As coisas não têm sido fáceis desde que ela se foi. Minha mãe... Ela teria amado isso aqui. Com todas as luzes e a neve. Ela amava muito o Natal. É muito louco, sabe? Eu me pego toda hora querendo contar sobre o meu dia pra ela. E aí... Eu me lembro que ela se foi. Eu me sinto exatamente assim. Tem tanto... que eu queria contar pra ela. Tipo... Meu Niver, por exemplo. Queoricamente, é pra ser esse grande... momento... de virada pra me tornar uma mulher. E é estranho. E é estranho.